Bolsonaro em vídeo deixa escapar detalhes sobre a fonte de recursos do pagamento do 14º salário INSS 2022. Então nesse vídeo finalmente chegam notícias boas para você que está aí aposentado, o pensionista e seus familiares. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que poucas pessoas acompanharam na live anterior do presidente Jair Messias Bolsonaro falando que tem dinheiro sim e eu quero trazer todos os detalhes. Então gente vai valer muito a pena você acompanhar, a gente acompanha esse vídeo até o final, nós vamos falar aqui do 14º salário INSS 2022, ou seja, o 14º salário dos aposentados. Você deve estar se perguntando aí, quem vai ter direito ao 14º salário, qual é essa data de pagamento, afinal está todo mundo precisando de dinheiro. E é essa notícia que eu quero trazer no vídeo de hoje. Eu fiquei muito feliz gente, eu escutei o Bolsonaro falando em sua live, eu vou trazer aqui para você a repercussão que deu desse vídeo, vou dar todos os detalhes e é sobre o 14º salário INSS, você vai saber tudo isso. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Já estou muito feliz que você está aqui, é claro, se você que está aí do outro lado é uma pessoa que gosta de ter sempre as últimas informações para ficar bem informado ou bem informada e claro, não perder dinheiro por falta de informação. Já se inscreve agora, está todo mundo se inscrevendo aqui, eu vou trazer o vídeo do presidente Jair Messias Bolsonaro, eu vou falar aqui sobre o relatório da CFD, da Comissão de Finança e Tributação, explicar de onde vem esse dinheiro, já mostrar o presidente Jair Messias Bolsonaro, você vai entender tudo o que está acontecendo agora, já vai ter muita gente feliz, muitas das respostas aí, das perguntas que você tinha sobre o 14º salário vão ficar respondidas e eu quero conhecer você também que vai acompanhar esse vídeo. Você, qual a sua cidade e qual a sua região que vem acompanhando esse canal, quero mandar um abraço para você, então presta muita atenção, vai ser um vídeo muito rápido, direto e objetivo, vai aparecer na tela aí para vocês os detalhes do 14º salário INSS 2022, gente, presta muita atenção. Sobre a fonte de recursos, eu vou abrir aqui já a imagem para vocês, eu quero que vocês me confirmem já se já está aparecendo para vocês a imagem do 14º salário, da fonte de recursos e aí fala na parte principal ali, dos lucros das grandes empresas aí de combustível, gente, só para você ter uma noção de onde vem o dinheiro do 14º salário, acompanha aí, esse é um documento oficial da tramitação da Comissão de Finança e Tributação, onde recentemente o 14º salário foi aprovado. Queria que você prestasse atenção agora, porque fala que o dinheiro para pagar o 14º salário vem das empresas de combustíveis e você muito bem sabe que aqui no Brasil, Petrobras ganha muito dinheiro, tem muito dinheiro e agora eu vou colocar para vocês os vídeos, gente, acompanha até o final, prestem atenção em todos os detalhes que o Bolsonaro vai falar, eu gostaria que durante esse discurso que o próprio presidente falou, você vai entender o que ele disse, deixou escapar aí sobre o 14º salário, mas olha só, você vai colocar o seu comentário durante a live dele, vai ser importante que você continue comentando aí o que você acha sobre o que ele está falando e no momento que ele falar aí dessa fonte de recursos você gruda nessa tela. Então, já aperta o botão do like, vai partindo para as boas informações com vocês, o presidente Jair Messias Bolsonaro. A coisa aqui é a questão dos combustíveis, a Câmara aprovou em definitivo o teto de ICMS para Estados, então o Estado pode cobrar no máximo 17% de ICMS de combustível, então o projeto já deve ter chegado a mim, nós temos 15 dias para sancionar e paralelamente está andando uma proposta de emenda à Constituição, onde mais renúncia fiscal, vamos assim dizer, mais corte de imposto, parte do governo federal se fará presente, inclusive cortes que vai ser feito no ICMS de novo, impostos estaduais, mas o governo vai bancar para o respectivo Estado. Agora, curiosidade, 12 senadores votaram contra a redução de impostos, toda a bancada do PT, para ajudar o povo para essa barbaridade. E a gente espera que a Petrobras não reajuste os combustíveis, porque eles têm total liberdade, não mandam nada lá, nós trocamos o ministro das Minas e Energia, ele está tentando mudar aí a presidência e a diretoria da Petrobras, está complicado porque é uma burocracia enorme, não depende de nós, depende do Conselho, mas a gente espera que a Petrobras não faça essa maldade com o povo brasileiro, porque uma própria notícia aqui da UOL, da economia, a margem do lucro da Petrobras é até seis vezes maior do que estrangeiras. Então a Petrobras está rachando de ganhar dinheiro. O diesel está lá em cima em função de impostos, também em função do preço cobrado pela Petrobras. E a Petrobras está rachando de ganhar dinheiro. Quanto mais o povo está sofrendo aqui, mais felizes estão os diretores e o atual presidente da Petrobras. E a gente espera que não é a burocracia, que o Conselho se reúna, que o Conselho não quer se reunir, para decidir aí a troca do presidente. E o presidente, uma vez assumindo, ele impõe a sua política. E digo mais, aquela história de PPI, que nós não temos ainda toda na frente, mas informações que chegaram para nós, olha a dificuldade, né, tratar com a Petrobras. Não precisa, quando aumenta o petróleo lá fora, o Brent e o dólar aumentam aqui, ela não precisa imediatamente reajustar seus preços. Ela tem um prazo de vários meses para reajustar. E isso daí, quem diz, é a decisão do Conselho lá atrás, quando se criou a PPI no começo do governo Temer. Então, ela pode esperar vários meses, e depois de vários meses, a gente pega as variações do Brent, né, as variações do dólar, e faz uma conta de chegada, isso é batido na cota que vem para o governo federal. Então, para mim não interessa, para a equipe econômica não interessa, esse lucro da Petrobras, como no primeiro trimestre, foi de 44 bilhões de reais, onde praticamente metade vem para nós. Eu não quero isso, mas eu não tenho como pegar e bater no preço do dízio. A Petrobras podia fazer isso aí, cumprindo a questão da PPI. Mas, há um interesse enorme dos minoritários, há um interesse enorme que eu não consigo explicar, eu não vou cometer nenhuma injustiça aqui, porque o presidente da Petrobras, o diretor, ele tem essa sanha de imediatamente reajustar o preço dos combustíveis, para atender, eu não sei o quê, sem interesse da empresa, interesse de minoritários, interesse dos fundos de pensão estrangeiros que atuam lá dentro, dizer a eles, dizer que a nossa Petrobras, como a gente está dando lucro, no governo lá atrás dava prejuízo, eu não vou fazer a pílula do Petrobras, eu fiz no passado, quebrei a cara, aumentaram, se não me engano, chegou a 80 centavos, um litro do dízio, dois, três dias depois, a Petrobras tem dado a sinalização que vai reajustar o preço do combustível na imprensa, eu só espero que não aconteça, nós estamos, acabamos de diminuir a margem de lucro, por lei, legal, por lei não, porque está faltando a gente sancionar aqui, a margem de lucro dos governadores, da nossa parte, a gente vai diminuir o pisco-fins da gasolina, e o SIGI também, da nossa parte, 79 centavos da gasolina, o ICMS, que em média 30% cai para 17, é mais ou menos uma redução de R$ 2,00 no preço da gasolina, e quase R$ 1,00 no preço do dízio, que se decide, dado o feriado até a semana que vem, com aprovação da PEC no parlamento, então, mais ou menos, R$ 2,00 no preço da gasolina a menos, e R$ 1,00 no preço do dízio, eu espero que a Petrobras queira aumentar o dízio, e aumentar a gasolina, nesses dias que nós estamos negociando aqui, acertando com o parlamento, uma tremenda boa vontade dos parlamentares, parabéns aos parlamentares, nessa negociação, e eu só posso entender que seria um reajudo da Petrobras, igual em interesse político, para atingir o governo federal, espero que a Petrobras não reajuste os combustíveis, porque até a semana que vem, a gente acerta a questão da diminuição do preço, e eu espero que até a semana que vem, a gente consiga legalmente, sem problema nenhum, a questão de trocar o preço da Petrobras, ele faz mais algumas mudanças, e daí a gente pode aplicar aquilo que chegou ao meu conhecimento, eu não vi no papel, mas a questão da PPI não precisa reajustar imediatamente, aumentou lá fora, aumenta aqui, não precisa fazer isso aí, tudo bem? Vamos lá, a Petrobras, independente do que aconteça, a minha concepção, ela foi do Brasil, atualmente é a do, são dos seus funcionários e dos minoritários, em especial os fundos de canções aí de fora do Brasil. Rapidamente, também, já que a bancada do PT no Senado votou contra a redução do ICMS e dos combustíveis, também lá atrás, toda a bancada do PT votou contra o auxílio emergencial nosso, então, quando nós estávamos votando lá atrás, passar o Bolsa Família, de média 190, para no mínimo 400 reais, que mudou de nome para só ser o auxílio do Brasil, também o PT votou contra, então, o PT é bom no discurso para ajudar o povo, na prática, votar não vota, logicamente vota, eles votaram contra, tentando derrubar o projeto, e aí, derrubando o projeto, o pessoal ia cair de pau em cima de mim, e eu ia ser o responsável pelo auxílio Brasil, ou se o Bolsa Família continuar na casa dos 180 reais. Outra coisa, irresponsabilidade de parte da mídia, a minha viagem aos Estados Unidos, foi um sucesso, me entender, não é porque eu estou falando aqui, tratamos na questão de fome no mundo, a questão de energia limpa, eólico offshore, etc. E a imprensa aqui, uma página da imprensa, especial UOL, apelo de Bolsonaro a Biden, contra Lula é o caso, impeachment, diz Andorra. Bolsonaro pediu ajuda de Biden, em corrida eleitoral contra Lula, durante reunião bilateral. Daí, quem é que diz? Afirma um fontes. Fala quem foi, você acha que eu tratei isso? Eu tratei com a bilateral, a primeira bilateral tinha mais ou menos 20 pessoas, eu tratei com o Biden, me ajuda nos Estados Unidos, grava um vídeo comigo aqui, tira uma selfie. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E depois tem uma reunião reservada com o Biden, de 30 minutos. presente eu, Carlos França, o nosso chanceler, o Biden, o chanceler deles, e mais uma senhora que, que serviu de impresso. Ponto final, que tratamos ali. Ninguém falou, ou fala eu, ou fala o França, nós não falamos nada. Coisas reservadas, e do lado do Biden, se alguém do Biden falou, quiser falar o que aconteceu, não posso fazer nada. Agora, segundo a imprensa, eu fui pedir apoio do Lula, do Biden, Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso aqui, eu estou rasgando aqui, para não botar, não tem passarinho aqui, mas para alguém não botar o negócio do passarinho, para ele não se sujar. Também nos Estados Unidos, oposição pede que Bolsonaro seja investigado, por não denunciar, a lá do Santos. Bem, eu consigo não falar, certas coisas, eu não vi o lá do Santos, nos Estados Unidos. Se tivesse visto, teria apertado a mão dele. sem problema nenhum. Ele não está na lista vermelha da Interpol. O crime que ele cometeu, segundo um ministro supremo, eu, você pode falar que eu tenho que reconhecer o que o supremo decida, mas não, espera aí, e para mim não é crime que ele cometeu. Se for alguma coisa, passível de qualquer ação, injúria, calúnia, difamação, que a pena não é prisão. E outra coisa, existe acordo entre Brasil e Estados Unidos, isso é em legislação, e no caso do Alan dos Santos, mesmo que ele tenha sido condenado aqui, condenado por quê? Condenado é sem, é o cara que denuncia, é o cara que julga, é o cara que condena, é o mesmo cara. Isso é condenado aqui, não está no acordo de, 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 o que é o nome, meu Deus do céu, no acordo de deportação, de tradição, de tradição, ok? Então, o Alan dos Santos, na penúltima vítima dos Estados Unidos, não sei se o Alan estava condenado já, encontrei com o Alan, apertei a mão dele, pelo menos tinha uma foto comigo, dessa vez, repito, se tivesse visto o Alan dos Santos, teria apertado a mão dele, dado a braça dele, e ponto final, ok? Então, a oposição quer que seja investigada, por não denunciar do Santos, pô, se eu fosse aí, da mesmo pensamento do senhor Alexandre Moraes, tudo bem, agora, por outro lado, também querem que investiguem, o Ministro da Justiça, e não tem esse poder de fazer isso lá fora, pelo amor de Deus, certo? Marcelo, para ir para o encerramento aqui, como é que está a regulamentação da profissão de educação física? Esperando só a sanção presidencial, só o senhor. É deixar claro, quando o projeto é votado, e chega, e é mandado para o Executivo, nós temos 15 dias para sancionar ou vetar, o projeto passa pelos ministérios, os ministros dão seus pareceres, contra, a favor e o porquê, e depois vem a palavra final, linha. Em alguns casos, eu tenho que vetar ou sancionar. Eu não tenho essa liberdade, como os deputados têm, senadores, de votar sim ou não, e eles são invioláveis por palavras, quer dizer, não são por palavras, são invioláveis por votos, por enquanto. Invioláveis por palavras, opiniões e votos. Por enquanto, o parlamentar, segundo Alexandre Moraes, só é inviolável por voto, por enquanto, a não ser no futuro. Mas no meu caso aqui, eu tenho essa preocupação, para não incurrer em crime de direitos responsáveis, mas como o professor indica, o projeto foi de iniciativa nossa, vai ser sancionado, e vou te convidar lá, Marcelo. Última pergunta, Marcelo. Rapidamente, um minuto. O que é que são? A gente não ouvia falar no passado que o Ministério do Esporte, agora a Secretaria, fazia obras. Vocês faziam obras para o Brasil, Marcelo? Presidente, a gente pegou o Ministério com 4.200 obras paradas, e ano passado, a gente entregou mais de 3.600 obras. Eu acho que esse ano, a gente já bateu um novo recorde, até agora, junho. E zerar, a gente nunca consegue zerar, no Brasil. Está sempre entrando um passivo novo de obras. Mas o trabalho que o Sandro, diretor de infraestrutura, fez foi brilhante, fantástico. O Brasil hoje, bate recorde de infraestrutura, como nunca bateu na história desse país, na sua gestão. E o que é importante falar também, presidente, nós tivemos o maior Bolsa Atleta da história nos Jogos Olímpicos, quando a delegação brasileira, hoje 80% da delegação dos Olímpicos, recebe o Bolsa Atleta e 95% dos Paralímpicos. Então, é um programa que vem fazendo a diferença no país, e outros países já entraram em contato com a gente para copiar em um adendo também bacana do Auxílio Brasil, presidente. É que essas crianças que participaram do Jebs, que se destacam, a família recebe mil reais e mais 12 parcelas de 120. E isso é a iniciativa. Eu não falei no começo, para o Marcelo, merece o Ministério, esse ano, não se discute esse assunto, zero. No futuro, a gente vê como é que fica, não estou prometendo o Ministério aqui também. Olha só, você muito bem ouviu que o Brasil está cheio de dinheiro, o Petrobras está rachando de ganhar dinheiro. Só quem não está rachando de ganhar dinheiro é o aposentado e o pensionista, você sabe muito bem disso. Então, se a fonte de recursos, como você bem ouviu, vem da Petrobras, dos lucros da Petrobras, será que não dá realmente então para pagar o 14º salário? Eu queria que você que está aí do outro lado colocasse a sua opinião aqui, compartilhasse esse vídeo com o máximo número de aposentados, pensionistas, nos grupos do WhatsApp, grupos do Facebook, porque agora nós estamos em um momento de decisão. Em um momento de decisão, por quê? Porque o presidente Arthur Maia, no caso, o deputado federal Arthur Maia, já quer fazer a pauta, quer colocar em votação o 14º salário, só que muitas pessoas estão dizendo não dá para pagar, não tem dinheiro para pagar o 14º salário. qual a sua opinião, você que está aí, tem dinheiro para pagar o 14º salário? Marca aqui nos comentários, no primeiro comentário eu vou fixar aqui para você uma novidade para todos vocês também e eu vejo vocês aonde? Nesses próximos vídeos que vai aparecer aqui em cima com mais novidades. Música Música Legenda Adriana Zanotto